Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei E se inscreve aí no canal porque é muito importante, beleza? E vocês sabem, né, que eu tô pegando alguma galerinha que tá deixando o like Quem não tá deixando o like não vai ter chance de participar aqui, galera Então, meu, deixa o seu like, se inscreve no canal E também ativa o sininho porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Valeu! A gente tem que treinar, treinar, treinar hoje de novo Boruto! Calma, Tissaski Eu sei que você tá ruim, mas a gente tem que treinar Ah, tá, vamos lá então Eu tenho que te passar umas informações também Aquele treinamento de ontem me cansou muito, Tissaski, meu corpo tá todo quebrado Eu sei, ontem a gente treinou habilidade só de força, física, essas coisas pra você não ficar enferrujado Mas hoje a gente vai treinar outra coisa Ai, lá vem, que treinamento? Já que você é o Hokage, eu tenho que te avisar umas coisas também Bom, existem indícios que outras vilas estão sendo infectadas também com o Zetsu Negro O quê? Uhum Outras vilas? E geralmente são pessoas que bebem água da fonte, sabe? Que toda vila tem sua fonte de água Uhum Então, dizem que as vilas estão sendo infectadas pela água Uhum E tu sabe, né, que a maioria da água vem da fonte ali da frente, né? Mas a fonte aqui da frente tá tranquilo, calma Não, não, é isso mesmo que a gente vai ter que treinar hoje O quê? Ela não tá tranquila? Não Mentira Mentira, isso Aqueles Zetsu negros do Sasuke Ele pensou em tudo Tudo mesmo Tá vendo? Ele tá infectando pessoas de outras vilas Então quer dizer que a gente tá em perigo não só aqui Ai, meu Deus do céu Tá Ai, eu sou um péssimo Hokage Eu não tô conseguindo salvar ninguém Que droga, que droga Tá, hoje é o dia que você pode tentar salvar alguém, então Tá, tudo bem Eu tenho que fazer o quê, então? Tá, primeiramente a gente vai ter que limpar esse lago aqui Essas fontes aqui Será que eu consigo fazer isso? A gente tem que fazer o seguinte Lembra daquela plataforma ali que eu fiz aquela vez? Lembro, lembro Tenta ir lá em cima Tá, calma aí Eu não posso postar Cuidado É, é isso mesmo Além de quantidade ele queima, entendeu? Em pouca quantidade só infecta Ele queima? Credo Tá, tudo bem E agora o que eu faço? Tá, ok Agora você tem que concentrar toda a sua energia Uma energia luz, entendeu? Você tem que imaginar na sua mente Imagina que você tá numa sala escura, entendeu? Só que é só energia Tá, tudo bem A sala escura seria a água e esses blocos Esses blocos pretos aí Tá, tudo bem Eu tô imaginando Eu tô imaginando Tá Tá Eu tenho que usar o poder do meu olho Ok Tá Tá Isso Isso Tá quase Você conseguiu Você conseguiu fazer a água Pelo menos eles não vão morrer infectados Você purificou a água Tudo bem, ok Ah, meu Deus Tio Sassi Isso cansa muito o olho Por quê? É, isso eu tenho que falar Que isso pode cansar E pode fazer você morrer O quê? É É como posso falar É um chute da sorte, entendeu? Ah, então você tá postando a minha vida Ai, meu Deus Você é louca, você não quer salvar todos? Tá, eu vou salvar É igual o meu O meu avô, né? É O avô Minato morreu com o avô nessa vila Agora vai ser diferente Porque você vai ter que eliminar Aqueles blocos que a gente via na cidade, entendeu? Tudo bem, então Esses blocos aqui que estão fazendo a água ficar assim Então vamos lá Daqui a pouco a água vai ficar de novo daquele jeito Tá, eu tenho que pensar Na sala Na sala Vai, Boruto Você consegue Você consegue A sala é escura Agora vai Mais energia ainda Vai Isso Eu consegui Sim Eu consegui do Sasuke Pelo menos pela água Eles não vão ser mais Infectados por essa escuridão, então Isso Peraí, deixa eu testar aqui Cuidado do Sasuke Calma Tá bom Sério, deixa eu ver Tá bom, tá bom É uma água pura ainda Você conseguiu deixar ela pura Meu Deus, ela tá pura mesmo Tá, então pelo menos A primeira parte a gente já conseguiu fazer Tio Sasuke Tá, ok Eu vou ter que avisar depois as vilas Mas os problemas, sabe qual é o problema? Qual? É que Já que as outras vilas já estão infectadas Então quer dizer que Você não vai poder fazer só aqui, entendeu? Eu vou ter que ir pra outras vilas Salvá-las também Uhum Ai, meu Deus do céu Será que eu vou ter chakra suficiente pra fazer isso? Bom Talvez E se eu te estender a mão também E tentar tirar chakra ao mesmo tempo? Será que isso funcionaria? Hum Eu acho que sim Entendeu? Tio Sasuke Então agora você consegue fazer a água voltar ao normal Eu consigo fazer o chão voltar ao normal Será que eu consigo fazer a vida inteira voltar ao normal de uma vez? Eu não sei Existem animais que também estão sendo possuídos Também que eu tenho que te falar Ah, beleza Beleza, beleza, beleza Tá tudo acontecendo de uma vez só, né? É Animais Tudo Ele tá querendo se formar Ele quer virar o planeta inteiro Ele quer mais ou menos Virar o universo, né? É, ele quer ser o universo inteiro Será que ele não era isso antigamente? Alguém conseguiu reverter isso? Porque se o universo antigamente era só escuridão É porque antes de ter a criação De ter a destruição O que tinha? Só tinha o vazio As trevas As trevas Que era ele É, só tinha o vazio Pode ser muito isso, Tio Sasuke Tá, eu vou tentar agora Vou fazer a vida inteira voltar ao normal de uma vez só Tá Ok Acho que os maiores ataques São de noite Mas você tem que tomar cuidado Que agora vai ser um chakra imenso, entendeu? Tá Eu vou tentar, Tio Sasuke Lembre-se da sala de escuridão Só que em vez de você pensar numa sala Acho que é bom tu pensar numa rua inteira Eu acho Eu não vou pensar numa rua Nem numa sala Eu vou pensar no mundo inteiro assim, Tio Sasuke É isso mesmo Tá, tudo bem Eu estou aqui na frente da vila já Tá Agora ou nunca Eu tenho que conseguir Eu tenho que fazer a minha vila voltar ao normal A sala, o mundo, a rua, tudo Eu morro do Tiago, Tio Sasuke Eu consegui Vem pra cá Eu consegui Vem cá, que eu vou te segurar Vem cá Aqui Vem cá A vila voltou ao normal, Tio Sasuke Já vamos descansar, entendeu? A vila voltou ao normal Eu não acredito nisso Eu não acredito que eu consegui Meu olho salgou a vila Sua energia tá muito esgotada Eu entendo Ai, o meu olho Tio Sasuke O que? Ali atrás O que? O Naruto Pai Eu pensava que ele tinha sido corrompido também Por causa daquela Pai Pai Não, 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 não Pai Naruto Pai, 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 pai Eu sei que é você Os olhos dele Pera, ele tá Ele tá com o olho da Kurama E o olho do Zetsu Tio Sasuke Cuidado Ai, eu tô fraco Ah, meu, Naruto Você foi Você conseguiu Você conseguiu ser Aprisionado por isso Eu tô fraco Tio Sasuke Ele vai acabar O que? Era um clone dele Será? Era só um clone dele Eu tenho certeza disso Será que era só um clone mesmo? Sim, eu tenho certeza disso Será que era só um clone mesmo, Tio Sasuke? Ali Naruto Ele tá ali, ó Pai Eu sei que ele tá aí dentro, pai Naruto Ele não vai responder Ele não vai responder Ele não vai responder Meu Deus Eu tive que ter que não estar contra ele, Tio Sasuke Ai, droga Será que a gente vai ter que derrotar ele? Eu acho que sim Cadê ele? Aqui, beleza Beleza, beleza O problema é que O poder da Kurama dentro dele Mais essa neblina negra Tá fazendo a Kurama dele ficar ruim de novo Só que a gente não pode atacar ele muito forte, Sasuke Porque ele é meu pai ainda É o corpo dele ainda Ah, Shidori Ah, calma, Tio Sasuke Calma, calma Não tá funcionando nada Pai, eu sei que é você Por favor Naruto Lembra da nossa amizade Eu sei que você é o meu melhor amigo Pai, por favor Eu não vou conseguir bater em você Pai, por favor Por favor, pai Ah Você tá me irritando já Você não é o meu pai Naruto Tio Sasuke Eu vou ter que usar uma coisa Vai o seguinte Vai o seguinte Eu já sei O que? Eu vou tentar prender ele Prender ele? Será que vai funcionar? Eu vou prender ele E você vai fazer uma coisa Ah Pai, volta Ah Tensei Isso, ele tá preso no meu Renegar Tá, ele Meu Deus, pai Por favor Volta Não ataca Se eu usar o meu olho Talvez eu morra Porque ele tá quase desgotando Eu tô quase sem chakra já Faz o seguinte Faz o seguinte Eu vou te dar chakra meu Eu vou ficar atrás de você Não olha pra mim Tá, tudo bem Tá, ok Agora concentra sua energia nele Eu acho que eu tenho um pouco de chakra ainda Eu preciso Eu preciso Não Salvar meu pai Naruto, para Para, Naruto Eu tenho que fazer isso pelo meu pai Funcionou Sua força era imensa ainda, Naruto Eu vejo que você Ainda não é um fraco Tio Sasuke Boruto Boruto Você também tá fraco Droga Ninja médico Eu preciso Eu preciso Salvar outras pessoas Eu sou o Hokage Eu preciso Saruto, cadê você? Eu preciso salvar as pessoas Ai, o que aconteceu com o Saruto? Eu tenho que ver daqui a pouco ele Tá Ai, eu acho que eu vou desmaiar Tio Sasuke Eu vou levar o Ken Naruto ou o Boruto? Ah, vou levar o Boruto O Naruto já deve estar salvo Boruto, você vai ficar bem Você vai pro hospital, tá? Pra onde você tá me levando? Hospital Mas não tem ninja médico Todos estão infectados Se tiver infectado Eu derroto eles todos E a gente vai conseguir Eu uso o meu Sei lá O meu Rinnegan Alguma coisa Ai, tio Eu vou desmaiar Não, 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 não